Boa noite, professor. Boa noite, Álvaro. Prazer imensamente grande estar mais uma vez aqui para mais um estudo. Nós tivemos a oportunidade de, na última das nossas lives, falarmos sobre o capítulo 30 do livro de números. E agora a gente avança para o capítulo 31, o capítulo 32, que são os capítulos que seguem dentro da sequência dos nossos conteúdos. E aí, nesse nosso capítulo 31, nós vamos ter um incidente bastante forte, que é a história através da qual ocorre uma guerra, um confronto entre o povo de Israel e o povo midianita. Eles vão ter um confronto. Israel vai vencer essa batalha. Vai vencer a batalha. E depois da vitória da batalha, alguns incidentes bastante dolorosos vão acontecer do ponto de vista moral, ético, daquilo que a gente poderia esperar. E isso é muito importante, para que a gente possa perceber que as leituras que o povo de Israel possuía sobre o que fosse o certo e o errado, elas não estavam banhadas pela visão de Jesus. Aí você vai perceber a importância do amor no processo de libertação das criaturas. Então, isso é para a gente perceber que a importância da mensagem de Jesus na nossa leitura de mundo. Porque muitos de nós acabamos nos parecendo muito com o povo de Israel, como se nós não tivéssemos ainda sido banhados pela leitura da misericórdia. O que vai acontecer nesse capítulo? Ocorre a guerra, eles vencem a guerra, e depois da vitória, eles decidem matar também as mulheres. E ficam só com as meninas jovens, as que eram virgens, as que não tinham ainda tido relacionamento com nenhum homem. E isso é muito doloroso. Aí a gente diz, nossa, mas que coisa! Então, essas distâncias que a gente tem são exatamente para que a gente perceba que, apesar das visões espirituais que a gente muitas vezes tem, nós podemos nos abraçar com algumas posturas que são posturas mais radicais, posturas menos amorosas, mostrando a carência que o homem tem de Jesus para a libertação definitiva dos seus conflitos. E aqui eu lembraria, antes de passar a palavra para vocês, um incidente, eu já falei esse incidente em outras lives, mas acho que aqui eu nunca contei. É um incidente da história de Gandhi. Gandhi, já idoso, já bastante avançada a idade, lutando pela harmonia entre muçulmanos e hindus, que estava em conflito dentro da grande Índia, que ele tentava pacificar e não conseguiu, porque ela acaba se quebrando em Patistão, muçulmano e índia, hindu, mas a ideia dele era não deixar o país se quebrar e deixar as duas religiões juntas. E ali, nessa conversa, ele, então, está tentando unir hindus e muçulmanos contra a dominação da Inglaterra. E como eles estão brigando e estão dividindo esforços, o Gandhi faz uma greve de fome. E ele está na greve de fome quando está tendo um conflito entre hindus e muçulmanos. Ele não queria, ele queria que todos se unissem contra o inimigo comum, que era a Inglaterra. Faz a greve de fome e ele é visitado por um hindu. O hindu chega com a espada na mão, esbravejando, dizendo, eu odeio os muçulmanos, eu odeio os muçulmanos, eu odeio, eu vou matar todos, mostrando a espada. E o Gandhi pergunta, por que? Porque eu vou resolver esse problema. Os muçulmanos são um problema e eu vou resolver o problema, eu vou matar todos. Mas por que você vai matar? Porque eles mataram o meu filho. Eles mataram o meu filho desse tamanho assim. Meu filho criança desse tamanho assim. Eles mataram o meu filho desse tamanho assim. E eu vou matar todos. E o Gandhi então diz para ele, mas você quer resolver o problema? Sim, eu vou resolver o problema matando todos. Então o Gandhi diz para ele, se você quer resolver o problema, então eu vou lhe dar a forma de você resolver o problema. você não vai matar os muçulmanos, você vai adotar uma criança muçulmana órfã. Uma criança que nesse conflito é muçulmana e ficou órfã, você vai adotar uma criança desse tamanho assim, do tamanho do seu. Você vai trazer essa criança para a sua família e você vai educar essa criança como muçulmana dentro do seu lar. Você vai ensiná-lo a ser muçulmano dentro do seu lar. Os próprios muçulmanos que mataram o seu filho, você vai ensinar essa criança dentro da tradição da família deles. É assim que você vai resolver. Se você quer resolver o problema, a solução é para essa vida e não é matando os muçulmanos. Isso gera um processo de círculo vicioso em que o ódio vai gerar, muitas vezes, não sempre, necessidade de reencontro e esses reencontros acabam postergando a possibilidade de felicidade. Então, esse momento do capítulo 31 é uma demonstração exatamente dessa circunstância, das fragilidades que a gente tem, nesse grande mecanismo de crescimento espiritual, a carência do perdão e do entendimento das criaturas para que a gente consiga resolver. Todos os nossos movimentos de violência são necessariamente movimentos que nos conduzem a um processo de reajuste com a mensagem e com a lei de Deus. Então, isso, de certa maneira, é uma espécie de síntese daquilo que a gente tem no capítulo 31. E aí, eu passo aí para você, Álvaro, se quiser fazer alguma consideração sobre essa questão, para a gente poder avançar. Professor, você quer fazer primeiro ou depois eu posso falar? Eu posso fazer, sem problema nenhum. A primeira coisa que a gente tem que analisar nesse capítulo 31 é a origem desse processo, que está no capítulo 25, que nós vimos lá em Chitim, o povo de Israel se corrompendo com as mulheres medianitas. Medianitas. Envolvendo o próprio Balaam, envolvendo o rei Balaque, e ali plantou-se uma semente que a colheita foi aqui, no capítulo 31. Mas, como bem disse o nosso querido Jorge, o povo não tinha a misericórdia, a misericórdia, a beneficência, a indulgência, o amor de Jesus ainda, o conhecimento. É preciso que a gente, antes de emitir um parecer, ou dar uma opinião, ou se escandalizar, lembrar que aquela época era uma época muito diferente da época atual. O povo tinha um comportamento, uma atitude compatível com a situação, a atitude, o povo estava a caminho na terra prometida, via muita corrupção, por isso que eles ficaram 40 anos no deserto, para que aqueles mais difíceis, que a gente sabe que só Caleb e Josué conseguiram entrar na terra prometida. Então, era um povo que estava pela sua própria colheita. Embora eles não conhecessem, mas eles estavam no processo de semiadura colheita, causa e efeito. Eles estavam colhendo, durante 40 anos no deserto, o politeísmo, a idolatria, a vingança, o ódio, a punição. Havia tanta coisa junta que precisava ser drenado esse abscesso, porque ele não poderia entrar na terra prometida. Então, o que aconteceu ali foi uma explosão que vem com Moisés. E se você, eu acho interessante, a gente não pode deixar aí, depois eu vou comentar também, mas o primeiro versículo diz assim, falou o eterno a Moisés dizendo, vinga os filhos de Israel dos Nidianita e depois serás juntado ao teu povo. Quer falar, Jorge? Moisés sabia que depois o que seria essa expressão, depois será juntada ao teu povo, significa que depois de realizada essa tarefa, ele iria morrer. E Moisés, em nenhum momento, adiou o processo, como Josué fez, para não morrer logo. Moisés assumiu e realizou logo o que tinha que fazer, sem se preocupar se morreria ou se não morreria. Então, são pontos que eu estou levantando para que nós entendamos que aquela época não é atual. Jesus ainda não tinha vindo. Talvez essas questões, a gente não pode dizer, mas foi uma guerra santa. Não existe guerra santa. Guerra é guerra. Não pode ter essa classificação. guerra é falta de diálogo, de compreensão, de perdão e de amor. Que queiramos ou não queiramos, faltou aqui. Então, eu gostaria de deixar essas colocações iniciais para ouvir o Álvaro e depois a gente continuar a dissecar esse capítulo. Porque, como Jorge colocou ali, mandou matar as mulheres. Por quê? Porque lá no capítulo 25 foram as mulheres que corromperam o povo de Israel. Então, dentro do erro do erro, há uma colheita por uma semeadura que foi feita. Então, é só isso que eu queria colocar já em princípio. Juntando Jesus e a doutrina. Antes de passar em frente, eu tenho uma pergunta. É que, em Esperanto, quando eu falo sobre esse povo, fala que esse povo era o povo de Midian. E Moisés estava no deserto de Midian quando foi chamado para conversar com o faraó, negociar com o faraó. Esse Midian é o mesmo Midian ou outro Midian? É o mesmo. Na minha conta, é o mesmo Midian. É o mesmo. É. O povo Midianita. Só tem um povo Midianita. Né? Só tem um povo. Eu imaginei que fosse outro, porque ele estava na região. Então, ele estava na região de Canaã, quando ele é chamado para libertar o povo do Egito. Sim, ele estava no deserto, exatamente. Lembremos que ele casou ali, naquela região também. Não é isso? Sim, ele estava no deserto. Ele estava classificando, ou tomando conta, do rebanho, do seu sogro Getro. Isso. Casou ali, e ali ele foi convidado por Deus, no fenômeno da Sassarden, para ir ao Egito e libertar o povo. E agora, nessa libertação, ele estava passando nessa região. Dizem até que ele foi encontrar o sogro dele quando ia passando naquela região. Certo. Vamos lá, então. É interessante a gente observar, Hermínio Corrêa de Miranda, ele escreve para nós que durante o período da noite, quando em um hemisfério é noite, no outro é dia, 70% aproximadamente dos espíritos que estão durante a noite, desdobram-se no sono e realizam as suas programações. E, na maior parte, 70%, talvez, dos espíritos, coloca Hermínio de Miranda, eles se reúnem em grandes movimentos onde, por muitas vezes, religiosos do plano espiritual se utilizam de passagens do evangelho repletas de agressividade, como a estranha moral, não vem trazer a paz, vem trazer a espada, usam passagens como essa do Antigo Testamento para quê? Para induzir, através do processo de hipnose motor, para induzir, para hipnotizar, para passinar os espíritos para conduzi-los através de justificativas bíblicas para grandes equívocos. Então, muitos desses espíritos se reúnem, obviamente, em torno do sexo, muitos desses espíritos se reúnem, obviamente, em torno dos vícios, dos tóxicos, das ilusões comuns do mundo. Mas, uma parte desses 70% dos espíritos que ainda não têm um nível de consciência espiritual mais profundo e acabam tendo vínculos religiosos, acabam sendo conduzidos, segundo nos conta Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, acabam sendo conduzidos a falsas interpretações do texto bíblico. E é assim que a gente consegue ver uma humanidade pegando uma mensagem tão pura e tão bela quanto a do Evangelho para causar cruzadas e inquisição. Realiza-se um processo de hipnose coletiva, realiza um processo de transviamento daqueles do Espírito por detrás da letra e esse transviamento então é utilizado em benefício do mal. Por isso é tão importante a gente pegar essas passagens e se lembrar daquilo que Paulo nos conta na carta aos corintos. Sempre a letra mata, o Espírito vivifica. Deus nos colocou ao mundo para sermos ministros da sua lei, para sermos ministros da sua obra. Então a letra mata, o Espírito vivifica. Quando a gente lê o texto bíblico de maneira geral, se a gente tomar pela literalidade, a gente sempre vai recorrer a equívocos. É importante a gente compreender que a literalidade ela tem um propósito. Qual? Criar balizas no texto, balizas que façam com que a gente tenha alguns recursos para a interpretação, mas que a gente precise de enxergar algo além. Por que nós estamos dizendo isso? Se nós, por exemplo, olharmos o Alcorão como um todo e nós apenas lidarmos com as passagens voltadas à agressividade de maneira literal, nós teremos um terrorismo se expandindo pelo mundo. A gente sabe que isso é a menor parte, por exemplo, do movimento do Israel. Essa é a menor parte. Mas se nós trabalharmos os textos bíblicos envoltos na agressividade a partir de uma perspectiva do espírito, a gente passa a, então, compreender um novo horizonte dentro de nós mesmos. Por quê? Enquanto a gente estiver rejeitando algo, a gente ainda está ligado àquilo. Enquanto a gente estiver olhando para o texto como um todo e não encontrando o espírito por detrás da letra, não encontrando os clarões imortais do texto, a gente ainda fica um pouco ligado a isso. tem alguns fatos interessantes que são colocados pelos Rahalim, pelos sábios estudiosos da Torá, que a gente precisa desrecordar que o povo de Israel não estuda a Torá na literalidade, a não ser quando tem 5, 6, 7 anos de idade, 8. A partir de 9 anos já começa, 10 anos já começa a sair da literalidade, já começa a ir para os primeiros níveis de entendimento. E dentro daquilo que a gente chama de Midrash, que é um texto escrito, que é não apenas uma inspiração aos escritores, mas uma inspiração que se pauta em fundamentos que a gente compreenderia como sobrepostos em pilares do texto. Então, quando a gente encontra o texto na literalidade, ele vai falar chamem poucos homens para formar o exército. Você está falando dos Midianitas que eram milhões. Como você vai escolher poucos homens para lutar uma guerra contra milhões? E aí o texto usa a palavra que são os sadikim, que são os homens justos. E o Midrash vem falar que são os homens verdadeiramente conectados à ideia do homem do homem de bem no evangelho de ser disponível, à luz da doutrina espírita. Serão chamados quantos? Mil homens de cada tribo. Espera aí. Eu ia virar para Moisés, eu ia falar que nem o Leônidas lá naquele meme do 300 de Esparta. Nós somos 300, contra quantos? no meme, na viadinha da internet, ele fala que a guerra geralmente é um contra um. Fala 300, fala 300. Não, são dois para cada um? São três? Ele fala que não, são tantos milhares de persas. E ali a gente vê, é um meme famoso, alguém pode ser que lembre desse meme quando assistir. você vai guerrear com 12 mil homens contra milhões. Está faltando estratégia. Ou então Israel iria perder a guerra. Só que são homens justos. São homens de bom coração. E se usa aqui a exata mesma expressão que foi utilizada por Moisés quando houve o pecado do bezerro de ouro e também a mesma expressão que nós encontramos Jesus falando não vim trazer paz mas vim trazer espada. Então aqui é descrito que todos os reis midianitas eram cinco reis. Imagina o tamanho do reinado. Foram decapitados com a espada. Não vim trazer paz mas espada. Não vim trazer paz mas espada. E esses homens 12 mil eles tinham um único medo perder a liderança de Moisés. Eles falaram quando a gente voltar Moisés talvez você já não vai mais estar por aqui talvez você já vai ter desencarnado a hora que você desencarnar Moisés como que a gente volta? Como que a gente volta? E é interessante que tudo que é capturado dentro do texto como um todo ele passa por um processo de purificação. Qual é o intuito de purificar por exemplo os que em hebraico chamam kelime? Os objetos. Qual é o intuito? Você já matou o inimigo? Porque aqui tem uma representatividade de não apenas um inimigo que se coloca do outro lado do fronte mas um inimigo que traz impureza e impureza segundo que nós estudamos ela se dá ela é prejudicial ao espírito no sentido daquilo que afeta que contamina as nossas imperfeições trazendo uma afinidade fluídica para que nós venhamos a continuar em ciclos extremamente viciosos se não colocarmos um basta um fim ou seja se você não buscar purificação você fica puro para sempre se você não buscar renovação modificação dos seus problemas você não vai conseguir sair das suas imperfeições elas vão continuar ali estacionadas na sua evolução a gente encontra o texto obviamente trazendo a realidade da época qual um mundo que ali é provas e expiações mas não provas e expiações vamos dizer como o Haroldo comentou aqui numa das palestras do MIEP você tem mundo de provas e expiações bebê você tem mundo de provas e expiações criança jovem adulto idoso então você está ali mais próximo de uma criança então você está diante de uma nação que vive no intuito de que? trazer luz ao mundo trazer luz ao mundo se tornar um frontispício de luz com a primeira revelação fazer evolução ao mundo e ao entorno centenas de nações que querem apagar essa luz porque se tivesse sido apagada quanto tempo nós teríamos obtido de atraso dentro desses processos o interessante é que o texto vai nos dizer que quem aparece para desencorajar o povo de Israel Bilam aquele profeta Balaam ele retorna ao texto e ele vem falar gente não vamos não vamos lutar porque vocês vão perder vocês são 12 mil olha quantos são os outros são tantos é tão grande é como se nós estivéssemos aqui diante de uma grande disputa e conta-nos o Midrash a tradição do povo de Israel que quando vão lutar essa guerra os aqueles que lutaram contra Bilam pegam seus tzitziot as franjas o canto das vestes dos judeus onde tem aqueles nozinhos que representam as leis como um todo aqui as leis da Torá mas vamos entender no sentido mais global as leis divinas por isso quando chega alguém como por exemplo na passagem de Simão Pedro no barco na tempestade quando ele caminha sobre as águas com Jesus a mulher emorrou isso eles falam eu quero tocar as vestes eles tocam ou vão em direção a tocar o canto das vestes porque quando você vai em direção ao canto das vestes de Jesus você está indo em direção às leis que Jesus vive na sua essência é o processo íntimo de modificação dos nossos caminhos que estavam aturdidos que estavam equivocados então a cura vem pela busca da lei então como eles lutam com esses Sitiot usando a lei peraí como você vence com 12 mil homens um exército de milhões usando algo que representa a lei e vai dizer o Midrash nenhum judeu morreu como nenhumzinho mas nenhum que saiu correndo nenhum que teve um infartozinho ali o coração mais fraco e deu um medinho não algum que foi correr tropeçou e bateu a cabeça não então do que que a gente está falando a gente tem que estar falando mais uma vez da mesma forma que nós trouxemos o rei de Moab dentro da perspectiva do texto onde o texto nos induz a compreensão da literalidade mas a gente falou não peraí Balaam não conseguiu amaldiçoar porque não tinha afinidade fluídica o rei de Moab ficou triste bravo revoltado continuou tentando as mulheres moabitas foram em direção ao povo de Israel seduziram com as mulheres de Midian isso gerou afinidade fluídica para que despertasse uma praga morreram 24 mil nessa praga aqui metade só metade vai lutar a guerra então o que que está por detrás disso eu posso estender mais um pouquinho ou vocês querem comentar posso estender mais um pouquinho eu vou pode continuar depois eu já passo para vocês vocês me perdoam se eu me estendi hoje um pouco mais que o normal eu gosto daquela mensagem eu por exemplo sempre tive muita dúvida contra a evolução de um espírito quem? Joana Dark como esse espírito alcança a redenção espiritual em meio à guerra e aí a gente vai entender uma história onde ela trabalha pela libertação da França a gente sabe do propósito de a França vencer a guerra dos 100 anos para que houvesse o iluminismo para que a codificação pudesse a doutrina espírita ganhasse corpo e revelação em solo francês no pós-iluminismo mas eu nunca entendi quando você lê a história de Joana Dark a médio do Leão Deni você vai entender que é um espírito que acima de tudo recebeu um conselho de São Luís qual? seja tranquila e nós te ajudaremos pacifique o seu coração e nós te ajudaremos a menina está indo para a guerra vai pacificar o coração na guerra qual é o intuito desse entendimento? e ela é descrita pelos livros históricos pela sua autobiografia por Hermann Cidufo a médium que psicografou a maior parte das respostas da segunda edição do livro dos espíritos na primeira só tinha 508 perguntas depois quando Hermann passa a trabalhar que a gente vai ter a segunda publicação porque ela era uma médium tão precisa que Kardec consegue acelerar o processo de codificação da doutrina espírita ela tinha recebido o livro Joana Dark com a história de Joana Dark contada por ela mesma dois anos antes da publicação do livro dos espíritos e ali junto com o texto de Leão Deni que são análises históricas à luz da doutrina espírita a gente encontra Joana Dark socorrendo nos dois lados do ponto ou seja ela socorria ingleses e franceses ela não permitia a prostituição ela fazia com que todos rezassem dentro do acampamento ela não permitia tortura não permitia xingar os ingleses que eram capturados por exemplo as pessoas tinham que oferecer respeito ela diante da guerra vivia a condição necessária cumpria com a sua obrigação mas ela não contaminou o seu espírito nem mesmo quando ela foi traída vendida aqui de maneira bem curta a história dela merece muitos detalhes nem mesmo nessa condição ela odiou os seus inimigos ela alcança o seu dever espiritual tendo cumprido a lei maior de não odiar ela vai pra guerra ela vive o seu processo mas ela vive isso de maneira mais pacífica a gente encontra outras histórias a gente encontra outras histórias como Davi Golias a história onde é cortado o pescoço a cabeça de Golias o gigante no sentido de cortar o mal pela raiz então o que foi que causou a afinidade fluídica pra que a obsessão entre aspas fosse permitida tanto pelo Israel as mulheres quando ele fala assim olha você não vai usar nem os objetos você não vai usar nem as mulheres você não vai ter nada não vamos ter que acabar com tudo tudo, 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 tudo tudo, tudo é porque se a gente deixa um pouquinho no nosso espírito a gente volta a cair em tentação quando a gente trabalha o nosso espírito de maneira bastante precisa e procura fazer uma reforma completa íntima quando a gente procura com não talvez uma encarnação mas com múltiplas encarnações trabalhando aspectos semelhantes e a gente consegue se livrar totalmente de uma imperfeição a gente ganha uma guerra definitiva para que não haja obsessão para que não haja afinidade ao erro em determinados setores da vida e o Elahá ele diz se quiser comentar Elahá o que é que eu comente esse midrash antes de comentar esse midrash eu queria só destacar uma coisa não sei se tu não está percebendo mas é o seguinte dentro do judaísmo como ele colocou logo no comecinho não se tem como como meta trabalhar os textos na literalidade que eles apresentam é uma característica da cultura judaica a interpretação simbólica que a gente chama de cabalística de todos os elementos que o texto bíblico possui então um primeiro giro no estudo dos conceitos da Torá é chamado de pshat que é o texto na literalidade você claro você primeiro precisa aprender a literalidade para depois interpretar então na primeira fase do aprendizado dos textos religiosos você tem que aprender a literalidade para que aquilo fique enraizado em você aí Moisés abriu o mar vermelho aí Moisés abriu o mar vermelho aí Moisés abriu o mar vermelho isso ser dito e a pessoa gravar a literalidade um homem descia de Jerusalém para Jericó um homem descia de Jerusalém para Jericó você aprende a literalidade para depois que você absorveu a literalidade espanha agora eu vou interpretar isso de maneira simbólica que é um segundo giro chamado Remes no qual a gente permite um debruçar sobre o mesmo texto olhando os aspectos alegóricos que o texto possui os aspectos simbólicos para que depois a gente consiga trabalhar isso de maneira mais larga num terceiro giro que é o Drash que é onde você joga para dentro da criatura humana quando você contextualiza no meu coração não só interpreta debruçado numa janela mas você diz e você nessa história o que que isso tem a ver com a sua história pessoal como é que você se vê dentro desse cenário e tem um quarto que não vou falar porque isso aí é só em hebraico mesmo não adianta falar em português que ninguém vai entender que é o Sud que é o Oculto tem que estar em hebraico no formato da letra em hebraico com a guematria com todas as coisas que se traduziu para o português acabou então não vou falar do quarto nível que só pode ser feito no original e eu acho interessante que o pessoal traduz e quer ter mais razão do que o dono do texto mas tudo bem é verdade eu sou o dono do texto aí o cara traduz para a língua desse não está errado quem está certo sou eu que traduzir oh meu Deus você tirou toda a beleza daquilo que o texto tinha na sua originalidade então isso que o Álvaro está levantando sobre a questão da guerra sobre a questão de todos esses aspectos é a gente trabalhar o sentido simbólico o Remes não mais o Pichat que é a história na literalidade então se a gente se abraçar com a literalidade a gente perde muito de interpretação é como alguém pegar a parábola do filho pródigo e fazer a interpretação rasa e literal dela mas eu nem fui eu nem estou cuidando de porco então eu estou bem porque o filho pródigo lá cuidou de porco eu estou cuidando de carneiro então está tudo bem então isso não é não é propósito quando a gente trabalha com as interpretações simbólicas a gente se debruça sobre o texto observando os desdobramentos espirituais existem muitos textos religiosos que trabalham a questão da guerra o próprio Bhagavad Gita é uma guerra a história de Krishna é uma guerra o processo da tomada do povo de Israel da região de Canaã é um processo de conflito aonde você tem que ler isso na sua visão espiritual não dá pra gente pegar na visão literal e assim se eu for querer ser rígido na questão literal presta atenção você vai para uma batalha com milhões de pessoas leva milhares de homens e não morre nenhum então você está vendo que aqui você tem que ter um olhar mais espiritual nessa nessa leitura pra você não ficar preso na literalidade mas entender que não há perdas quando você sai para um processo de luta então quando a gente vai para o Pichat você tem uma interpretação como se você vai para o Remes que é o sentido simbólico é que você alarga o sentido da luta espiritual do Armagedon do que você queira falar da luta do homem velho contra o homem novo da luta da implantação da regeneração no coração humano você faz o que quiser mas é um sentido espiritual dessa leitura aí eu queria só destacar isso para ficar claro que a gente não está defendendo a literalidade daquilo que a guerra ali propõe mas um sentido espiritual desse mecanismo de purificação interior uma vez que essas mulheres midianitas foram aquelas que estavam tenturadas ao processo de corrupção do povo judeu professor quer comentar o senhor depois quero gostaria gostaria de começar por onde o Jorge parou com as suas colocações sobre os quatro níveis de interpretação que os rabinos eu não lembro bem agora quem é o rabino ele fala que quem interpreta a Torá no primeiro e segundo nível ou seja o pichato e o remês é semelhante ao homem que planta o trigo colhe a palha e joga o grão fora ele perde toda a essência do entendimento espiritual do processo e é assim que a maioria das pessoas vêem olho por olho dente por dente como se for uma pregação de uma vingança mas na verdade quando você começa a analisar olho por olho dente por dente é por trás dele há um hidrash e há um sentido de que perante Deus todos nós somos iguais significa que o olho do rico tem o mesmo valor do olho do pobre o olho do escravo tem o mesmo valor do olho do seu senhor é um ser humano é uma criatura de Deus então aí é que a gente deve analisando dessa forma não estimular a vingança mas trazer a balha o perdão a compreensão e o respeito pela vida e pelos órgãos do outro e é nesse sentido que mesmo dentro dessa desse capítulo 31 que o Álvaro foi muito feliz nas suas colocações aí com um plenamento com o pensamento dele e do Jorge também mas aqui com relação ao versículo 14 em diante tem um idrash sobre ele que eu gostaria de trazer aqui dentro desse dessa colocação que Jorge fez aí o terceiro livro que é o Neus e o quarto que é o Sod né é realmente onde está toda a essência né mas que 99.9 dos intérpretes não utilizam o quarto nível porque muitas vezes não conhecem o idioma e o Talmud diz assim que a Torá tem 72 formas de ser interpretada para quem conhece o texto original imagina para quem não conhece né então aqui no versículo 14 do capítulo 31 Moisés indignou-se contra o chefe do exército os capitães dos milhares e os capitães das centenas que vinham do serviço da guerra e disse Moisés deixaste viver todas as mulheres eis que por causa dela os filhos de Israel por conselho de Bilã prevaricaram contra o eterno quer dizer aí está realmente praticamente a base de todo conflito aí tem um lidracho muito interessante sobre isso onde o rabino aqui ele comenta o seguinte Moisés ficou irado pelo fato dos israelitas não terem matado as mulheres pois foram elas que os corromperam como está lá no capítulo 25 que a gente já falou a vocês atraindo-os para o pecado de acordo com o vibrate Moisés disse a Deus senhor do mundo tu deverias fazer desaparecer o instinto do mal do mundo olha a resposta de Deus Deus respondeu acaso não fui eu que criei o instinto do mal eu fiz o bem e o mal eu misturo nele o homem o anjo e o animal sem o anjo que seria do animal sem o animal que seria do anjo e acrescenta Moab nasceu da luxúria porém Ruth nascerá nascerá de Moab e o rei Davi de Ruth e de Davi o Messias olha que magnífico aqui no meio de toda essa devassidão e luxura dos Moabitas nasce Ruth com aquela belíssima história que a gente conhece lá no seu livro que foi a bisavó de Davi que foi o precursor da família do Cristo que nós temos o conhecimento então quero que o mal exista olha que coisa interessante para que? para que o homem o domine e me renda culto pois sentindo o homem vontade de ser perfeito eu concedo-lhe o mérito da perfeição então tudo eu sou obrigado a comentar professor desculpe pois não eu não posso calar diante disso o período da transição planetária é a abertura de todas as portas do mal como saber se você é joio ou se você é trigo se as portas do mal estiverem fechadas então as vezes eu vejo alguns companheiros mas o mundo está um absurdo tem que estar um absurdo para que passe pela porta estreita aos que tem certeza de que o bem é bom porque se as portas do mal estiverem fechadas como eu vou medir a verdadeira grandiosidade das almas eu preciso normalizar o mal eu preciso banalizar o errado eu preciso massificar o torto para que aqueles que verdadeiramente estão focados no bem digam essa porta não me serve todas as portas me são lícitas eu posso passar em qualquer uma delas mas muitas delas não me convêm e para aqueles de nós que podemos dizer assim ah mas é muito é muita armadilha se na verdade nós temos esse medo de cair nas armadilhas a resposta para essa pergunta está no evangelho segundo o espiritismo quando no capítulo 20 o espiritismo de verdade diz só os lobos caem nas armadilhas feitas para os lobos então se nós não somos lobos por que ter medo das armadilhas nós só deveríamos ter medo se nós fôssemos atraídos pela caça que os lobos comem mas se nós somos cordeiros nós não vamos comer a comida dos lobos as armadilhas estarão armadas estarão prontas mas os cordeiros não comem o alimento que os lobos comem na hora que a gente percebe essa movimentação espiritual em que todas as possibilidades do mal estão abertas são exatamente para aferir àqueles de nós que dizemos não me serve embora todo mundo valide eu quero viver da maneira que a minha consciência medita que é o razoável e mesmo que todo mundo diga se está correto eu viver pelo caminho que é o satisfatório para encerrar óbvio essa live de hoje Álvaro você faz a nossa prece de encerramento faço claro então até dia 27 meu amigo vamos orar convidando todos aqueles que sentirem a vontade e que espalhem os olhos e sob o pedido aos bons espíritos que nos acompanham benfeitores que se organizam no plano espiritual na assistência de todos os trabalhadores da regeneração nós pedimos que os nossos corações estejam iluminados e que as nossas consciências estejam sempre retas e inspiradas pelas leis divinas que se clareiam à medida que nos debruçamos sobre as páginas de estudo à medida que nós dedicamos o nosso empenho o entendimento do antigo do novo e da doutrina dos espíritos da filosofia da história do mundo onde nós assim enriquecendo o cabedal intelectual de nossos espíritos tornamos tornamos-nos mais aptos a compreender o que se passa ao nosso entorno tornamos-nos mais aptos a reconhecer o que se dá à nossa volta diante de tua moral nosso Senhor Jesus Cristo nos deparamos quando procuramos lançar o olhar mais profundo aos teus exemplos jogados na página do Evangelho junto à doutrina dos espíritos temos recebido a informação necessária para compreender as leis de causa e efeito para compreender as leis que regem o espírito e para compreender a responsabilidade individual de cada um de nós trazidos pela amorosidade e misericórdia de Deus sobre o mundo para que possamos então como trabalhadores da última hora servir sempre na fé constante sempre na condição maior de não nos perdermos de nós mesmos conectados às leis divinas e para que não nos perdamos nas boas inspirações dos espíritos ao nosso todo de passo em passo caminhando um pouco mais a cada dia estamos mais perto de ti nosso senhor jesus cristo e mais perto de ti quanto mais nos aproximamos transformamos o mundo ao nosso entorno em um recanto de regeneração em agentes da transformação em aqueles que edificam a paz através de consolar aqueles que sofrem através de esclarecer os que ainda habitam na ignorância e através de socorrermos a nós mesmos pois somos todos necessitados de tua luz e a misericórdia de hoje trabalharmos na doutrina dos espíritos é a misericórdia maior é a misericórdia de que a tua inspiração na regeneração inicia-se em homens mulheres imperfeitos mas que diante de tua luz tornam-se agentes do bem na terra assim seja